Gugu Gugu Dessa linda homenagem ao Gugu a gente fala do SBT Nem Ratinho salvou a audiência da Libertadores Tem mais, tem Roberto Carlos Doença de Dudu Braga pode não ter cura E ainda tem Vanuza O estado da cantora tá mais complicado Vamos orar, torceio Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto Mas assim, pra uma blogueira vintage Aeroporto já começa a ficar um saco Passando dos 50, entendeu? Viaja assim só mesmo pra festa Porque pra trabalho parece rodoviária, né gente? Conta sério, se aeroporto não parece rodoviária Eu vim no voo, acredito que eu quero ver de Bermuda, chinelo Do Rio de Janeiro pra São Paulo Enquanto as falas viram polêmica O seu bloco social tá começando Trazendo as notícias de hoje Então curte, comenta, compartilha Bloco social só pra você Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se tá bom com você Parece que tem dor de cabeça no SBT Pela segunda semana seguida O canal do Silvio Santos Fica em terceiro lugar Perde pra Record com a Fazenda E pra Globo com o Campeonato Brasileiro E o SBT agora tem a Libertadores Era a esperança total do canal do Silvio Santos Muita gente fazendo algazarra na internet Antes da primeira transmissão Mesmo assim, mesmo com muita badalação Mesmo com muita fofoca Mesmo até com a participação do Ratinho Que se tornou, infelizmente Piada nas redes sociais O SBT não conseguiu reverter o quadro Na primeira semana Deu Globo em primeiro Record em segundo O SBT em terceiro Pra piorar a história Na segunda semana Continuou Globo em primeiro Record com a Fazenda em segundo E o SBT, que na primeira semana Tinha conseguido 10 pontos Baixou para 9 O que é que tá acontecendo? Por que o SBT não consegue fazer a mesma coisa Que a Band e a Globo fazem com o futebol? O que tá faltando para o SBT? Será que colocar Silvio Santos como narrador Aconteceria alguma coisa? Sim ou não? Vamos falar do Dudu Braga De 51 anos Que contou nessa quinta-feira Que já começou as sessões de quimioterapia Para tratar o câncer no peritônio Diagnosticado há três semanas Ele deu uma entrevista a José Luiz da Atena E afirmou que a doença pode não ter cura Segundo ele, talvez viva de químio em químio Dudu Braga é filho do cantor Roberto Carlos De 79 anos E já superou um câncer no pâncreas Afirmou que a doença foi descoberta no início Mas que foi um baque receber o diagnóstico Isso me mudou Eu sempre fui um cara muito resiliente Acho que pela questão de visão Ele, deficiente visual, Dudu Braga Sei que não tenho controle sobre tudo Então vou ter que aprender a lidar com isso Estou de peito aberto Dessa vez resolvi falar Na outra não falei muito a respeito Continuou Eu carinho que tenho recebido É que enche o meu coração De emoção São tantas pessoas afáveis Com tanto amor Com tanto carinho Só quero ser o cara que merece Todo esse carinho Completou o filho do rei Ele também falou que Roberto Carlos Liga para ele de duas em duas horas Querendo saber como ele está Se melhorou Se está sentindo doce Se está sentindo alguma coisa Diz que Roberto Carlos Liga até as duas da manhã Se tiver a sensação De que o filho Pode estar acontecendo Alguma coisa com ele O rei Roberto Liga para saber de tudo Que paizão A gente fica aqui na torcida Pelo Dudu Braga Já o estado de saúde Da cantora Vanusa Que está internada Na UTI No Hospital dos Estivadores Em Santos Litoral de São Paulo É considerado grave Pela equipe médica Ela foi entubada Na última terça-feira Após apresentar piora No quadro respiratório De acordo com o novo Boletim médico Emitido às 17 horas Dessa quarta-feira 22 Pelo complexo hospitalar O quadro da artista É grave E ela se encontra Com a necessidade De ventilação mecânica Porém Desde o último dia 12 de setembro Vanusa Está na UTI Quando deu entrada Com uma pneumonia O que muita gente Não sabia É que a cantora Também apresentou Um quadro de anemia No sábado 19 Um boletim médico Divulgado pelo hospital Essa semana Confirmou Que o quadro da cantora Requer muitos cuidados Muita gente Conversou Fofocou Sobre esse assunto E a gente lembra Que tem um vídeo Aqui no bloco social Do Rafael Vanuti Filho da cantora Esclarecendo Todos os boatos Sobre esse assunto A gente vai ficar Acompanhando a Vanusa E torcendo Claro Pela recuperação Da cantora Se você também Está torcendo Deixa seu comentário Aqui Deixa seu alô Manda seu recado Curte a gente Segue a gente Nas redes sociais Que a gente Também tem notícia Aquele abraço Bloco social Tchau, tchau